O Goiás Esporte Clube não conseguiu um bom resultado diante do clube atlético paranaense. Derrota pelo placar de 2x1. Ney Franco analisou a partida. No primeiro tempo era normal a gente ter alguns probleminhas de ajuste da equipe devido ao pouco tempo que a gente teve para treinar, para ajustar essa equipe para essa partida em função dos problemas que a gente teve para a montagem do elenco com a perda de muitos jogadores. Então a gente no segundo tempo, no intervalo, a gente já tinha dados melhores em cima de um estudo do adversário e a gente mudou o posicionamento nosso, colocamos o Vitor a trabalhar um pouco mais por dentro com a liberdade maior do Bessa a armar. Na minha avaliação o time deu uma crescida no segundo tempo, mas foi um jogo extremamente difícil. embora a gente não tenha saído aqui com a pontuação, nos dá um caminho em relação ao aproveitamento de alguns jogadores do elenco e agora o pensamento já volta totalmente para o Palmeiras no sábado para que a gente possa agora voltar para casa e já remontar essa equipe para o jogo. Este Ney Franco, técnico do Goiás e o Esporte Clube, o verdão que volta para Goiânia e se prepara para a próxima partida lembrando que, neste jogo em específico, o Goiás não contou com pelo menos 11 jogadores sendo 7 ou 8 considerados titulares. Foi uma pedreira para o técnico Ney Franco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí